Ó, firme no giló. Firme, né? Ah, fresco, hein, rapaz. O giló não é gostoso. Mas o giló é gostoso, faz bem pra juíza. Vai dar juíza pro menino. Come, giló aí. Bora, bota o giló na boca pra eu ver. Não, sem nada, põe sem nada pra eu ver. Bora, rapaz, não morre, não. Fala que não tá bom. Tá assim. Não tá? Rala que não tá bom, gente. Não, só pro YouTube. Não, você fazendo essa cara linda comendo de giló, jamais. De dedinho. Não, de dedinho não pode. Minha mãe não deixa, minha mãe briga. Minha mãe fala, não pode de dedinho. Ai. Ai, menina é boa de boca pra manter esse corpinho sexy que ele tem. Hum, diz fera.